A CIDADE NO BRASIL Ai, esse meu jeito meio feio De não saber lhe perder Você se foi sem dizer Onde podia lhe encontrar Uma razão pra viver Você podia me deixar Mas o tempo passou E essa dor não cessou Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço Um presente passado Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não admiro os covardes Mas agora é tarde Ai, o tempo frio que me esquenta A boca seca que me tenta Ai, o véu da noite que alumia É meia-noite e meio-dia Você se foi sem deixar A chance de se ver voltar Uma razão pra esquecer É o que ficou em seu lugar Mas o tempo passou E essa dor não cessou Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço Uma sombra que abraço Uma sombra que abraço Um presente passado Uma vontade tamanha Uma vontade tamanha Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não admiro os covardes Mas agora há descaminhos em meus passos Uma vontade tamanha Uma sombra que abraço Ai, ai, ai Ai